Presta atenção nessa música, me dê um ré maior E é mais ou menos assim a dança, ó De cima, de baixo, na frente De cima, de baixo, na frente De cima, de baixo, na frente De cima, de baixo, vou cantar pra você entender, ó Quer comer, quer beber, se esconder no meu fumê Da olé, pra onde quer, se passando por minha mulher Mas na hora da Finge tá passando mal Tô ligado na sua fama, vou te botar na geral E a geral é assim, é assim que é geral E a geral é assim, é assim que é geral Em cima, de baixo, na frente Pau de quatro, em cima, de baixo, na frente Pau de quatro, em cima, de baixo, em baixo, em baixo Em cima, de baixo, na frente Puxa, em cima, de baixo, na frente Puxa, em cima, de baixo, na frente Em cima, de baixo, na geral é assim Em cima, de baixo, em baixo, na frente Pau de quatro, em cima, pau Aprendeu? E a geral é assim, é assim que é geral Me dê um sopa, hein boy Me dê um dom, me dê um dom, me dê um dom